MÚSICA 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 Já estou a caminho ali, mano É o lugar que a gente vai se encontrar E eu já mandei meus amigos até na frente, mano Porque eles estão ali na frente E... Esparou o carro de longe pra filmar, tá ligado? Mano, a reação do mundo na rua aqui é o melhor, tá ligado? Eu não aguento aqui Dá risada, hein, mano? O que que ela vai falar? Cheguei! MÚSICA O que? Você com Minimo Otto, você está de brincadeira, mano? Essa aqui é a nova, eu trouxe pra você ver, meu Ó, mesmo assim... Ó, eu vim até gravando um vídeo aqui, entendeu? Vim até gravando aqui, dá um beijinho pra você Que saudade que eu tava disso aí, hein? Gostou da minha Minimo Otto nova? Mike Você está de brincadeira de novo com a minha cara Você sabe que o problema é esse Essa daqui parece até uma R1 Dá pra você ir na garupa comigo, ó Ai, Mike Você sabe que esse não é um problema Se você quiser a gente pode ir a pé Da outra vez eu quase me machuquei na subida Não, mas vamos fazer um teste nessa aqui Você vai na garupa dela? Não, Mike Ah, mas por que? Ué, mas eu queria te apresentar a Minimo Otto nova A gente pode ir a pé, tem ônibus também Mas você é tão fantástica, né? Vai a pé Vai de a pé Mas vamos de Minimo Otto Ah não, Mike, de novo não O povo gostou de você, meu povo falou assim Ela é a humilde da Minimo Otto, ela é um amor, Mike Aí, ó, comprei até uma Minimo Otto nova Pra não andar, meu Aí é, parece um R1, olha lá a rabetona dela, ó Pensa, você subindo aqui, ó Na garupa aqui, ó Fica aqui assim, ó Não dá, da última vez eu quase me machuquei na subida Você vai aqui assim, ó, Mike A última vez eu quase me machuquei Machucou no que? Machuquei no que? Na subida, quase não fobe a gente Ah, você não vai dar uma volta na minha garupa aqui? O que que tem? Não, Mike, vamos a pé, pega faz o seguinte Vamos pra pé aqui perto Ai, ai Pô, vai desfazer de dar uma voltinha na garupa mesmo Não tô desfazendo, Mike Mas você sabe que não cabe Tem que parar com isso Tá, mas o que que nós faz? Porque eu quero sair de Minimo Otto, entendeu? Deixa ela aqui e vamos a pé O caso que a gente tem A Minimo Otto é o coração de tudo Mesmo assim Entendeu? Você é uma Minimo Otto, entendeu? Como que? Deixa aqui, vamos a pé, dá uma volta Aqui, ó, uma motinha nova aqui, ó Pra nós pegar e dar uma volta lá Não, Mike, eu não vou Hã? Não, você tá de brincadeira já comigo Segunda vez que eu tô fazendo a meu carro Ó, você nem tchum, né? Você viu que eu tava gravando, né? Ai, tá pega Mas... O carro tá ali na frente Eu tenho uma surpresa pra você Não acredito Tem uma surpresa pra você Não, espera aqui Você cuida aqui pra mim? Cuida Tem uma surpresa pra você? Fica aí? Fica aí Galera, galera, galera Galera, galera, galera Mano Essa ela não espera, tá ligado? Essa ela não espera Vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui a Minimo Otto Que tá aqui dentro do carro, tá ligado? E vamos levar ela pra ela Vamos ver o que que ela vai falar, tá ligado? Vem aqui É, moleque Que pior Essa, ela não espera, hein, mano? Essa aqui ela não espera, não Ó, galera Aqui, ó Vocês acham que ela esperava por isso? Eu acho que não, tá ligado? Vamos ver o que ela vai falar, tá ligado? Aí, ó Uma coisa dessa, hein? Não é possível Uma coisa dessa, hein? Não é possível Aí, ó Minha surpresinha Minha surpresinha Você gostou? Não, fala pra mim que você não gostou Fala pra mim que você não gostou Não tem problema, né? Hã? Olha o nosso tamanho, né? Pra cá Não, da última vez você andou nela Entendeu? É mesmo assim Agora vai cada um com um Que é coisa mais romântica Que isso? Ai, mãe Que isso? Não dá um pé pra quê, né? Não vai cada um numa, ó Vem cá, ó Só que você vai colocar aqui, ó A GoProzinha Coloca, vai Coloca aí, ó Sabe como coloca? Deixa eu colocar em você Deixa eu colocar Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui Pera aí, pera aí Com medo de tudo Coloca na testa E aí, puxa aqui, ó Só você pra fazer eu passar essas coisas e mais Ai, vai dar uma voltinha de mini moto Ai, que bonitinha, ai Ai, que lindinha Ó, você quer em qual? Quem que faz? Hã? Pode ser essa, né? Que eu já tô acostumada Essa que você já andou antes, né? Já andei antes Não quero ver Ó, deve que ligar fácil Agora essa aqui é meio difícil ligar Vamo ver Aê! Deixa eu ligar pra você Vamo, vamo, vamo Aê, ó É? Freio? É só acelerar Aê, ó Vamo descer aqui, ó Aê, abanjado Vai que vai Tá aí, ó Tá mandando bem Hã? Acelera, acelera Você sentiu drama Cuidado! Ai, meu Deus! Meu Jesus, galera Coisa de louco aqui, hein? Coisa de louco aqui O ponto na rua não tá entendendo nada O jeito, mano Hoje acho que eu fiz uma surpresa, hein? Tá passando vergonha por quê? Boa emoção, mano Eita, pega Fumaceira, mano Fumaceiro Vamo aqui nessa, né? Aí, ó Mano, não acredito que eu fiz isso, velho Essa Eu passei dos limites Tem que dar seta, hein? Tem que dar seta Olha a cara dela Tá toda feliz, mano Essa ela me esperava, hein? Olha a subidinha Acelera, vai! Ai! Brown! Aí, ó! Que belera! Mano, que viagem, velho Que viagem, velho Que viagem, velho Que viagem mesmo, mano Nossa Senhora! Meu Deus! Nossa! Estragou, velho Deixa eu ver se estragou, volta Desligar ela, tem que desligar ela Desligar ela que eu acho que escapou a corrente Hoje é o dia Escapou a corrente aqui Calma aí que eu arrumo Escapou a corrente Escapou a corrente da minha moto Porra aí, alegrinha É Ai, tá muito frouxa, mano Deu ruim Quer ir na minha garupa mesmo? Não! Vou fazer o seguinte então, mano Ó, e até morreu aqui, ó Vou fazer o seguinte Só que... Ferrou, entendeu? Porque tipo assim, o modelo O câmera vim gravar E ele tá ali gravando Só que eu trouxe as minimotos Dentro do carro Não cabe nós dois dentro do carro Por causa de minimotos Vai ter que de minimotos? Você nem estragou nada Você tá de brincadeira Mano, você estragou a minimota, velho Eu não estraguei Você é cupim de ferro, velho Você é cupim de ferro, velho Você que inventou Cupim de ferro Eu liguei, né? O que? Cupim de ferro, velho Quer tentar? Quer ir na garupa? Não vai? Eita, pega Vamos sair daqui então Vixe, nem no embalinho vai Será que no embalinho dá pra sair daqui? O embalinho tá meio bem Que dá assim no embalo Vai O embalo dá assim Aí, ó Vamos no embalo até lá embaixo Sobe nela Vai, tudo em pãozinho Vai 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 no descido No descido eu nem embalo, hein? Aí, ó Mano Ó Vamos voltar ali na pracinha Deixa eu dar um jeitinho aqui Porque hoje você merece, hein? Vocês andam de minimotos comigo Olha esse casal Vê se pode esse casal, gente Olha só o que tu faz comigo Deu um trabalho pra ligar aqui Mas Ixi Moreu Mas, né? Vamos encostar aqui Vou tentar ligar aqui o trem de novo Meu Jesus Não, pior que morreu aqui pra ligar um parto, né? Mas Vamos dar uma paradinha aqui um pouco Galera Tô aqui em casa já Aqui, ó A Braba tá aqui comigo, mano E O negócio é o seguinte Vocês viram que Rolesão foi louco, né? Infelizmente A outra minimoto Acabou dando mancada A corrente dela escapou Já é um problema Que tem dado nessa outra minimoto minha Ainda bem que não é só essa aqui, né, mano? Essa aqui É a nova aqui do canal Logo, logo Quem sabe Eu não vou personalizar ela, sabe? Eu pensei em Colocar sei lá BMW aqui Pintar ela Não sei, galera Eu acho que, mano Tem muita coisa que dá pra fazer Nessa minimoto Afinal, agora dá pra gente Andar em duas minimotos, né? Hoje a gente andou calor humilde, moleque Tô emocionado que isso aconteceu Inscreve aí E manda o canal pra todo mundo Bom, por hoje é só Me segue lá no Instagram Tá aparecendo aqui em cima Vamos indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui Tchau Tchau